Senhor meu Deus e meu Pai, chego diante da Tua presença neste domingo para aclamar, meu Deus, em favor do Teu povo. Para aclamar, meu Deus, pela Tua bondade, para pedir, Senhor, que neste domingo, aonde, Senhor, as famílias ficam reunidas, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar com um dia especial, com um dia de paz, que o Senhor, no dia de hoje, Senhor, venha, meu Pai, renovar as forças do que está cansado, daquele, meu Deus, que não sabe mais o que fazer, ó, meu Deus, ajuda, Senhor, esta pessoa nesta hora, opera, Senhor, o Teu milagre neste momento, a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor, o Senhor haveria de renovar as Suas forças, que eles subiriam com asas, como águia, que eles correriam e não se cansariam. Então que o Senhor possa, meu Pai, nesta hora, operar este milagre para a Tua glória. Senhor, ó, meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia. Eu quero também, Senhor, orar neste domingo, Senhor, pelaqueles que estão, Senhor, passando por algum processo de enfermidade, pelaqueles, ó Deus, que estão doentes e precisos, Senhor, de uma cura, e alguns, às vezes, ó Pai, estão com uma enfermidade insolúvel, uma enfermidade incurável. Ó, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, operar nesta vida, que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor, nesta pessoa agora, que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-la de uma forma especial, pois Tu és, Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Ó, que o Senhor venha sarar as nossas enfermidades, que o Senhor venha sarar as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus fiel, e nós cremos na Tua fidelidade. abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, e nós seremos abençoados. Aquilo que Tu abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Aquilo que Tu abençoas, ó Deus, ninguém pode mudar. Aquilo que o Senhor decretou, papai, em nome de Jesus, eu abençoa, Pai, aquele que está na fé comigo, orando nesta hora. Que essa oração, meu Deus, entre, Senhor, no seio desta família e faça a diferença. Também quero pedir, meu Deus, nesta hora, pelaqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira. Estamos vivendo num tempo, Senhor, muito difícil. Um tempo, ó Deus, em que tudo, Senhor, aumenta, menos o salário do trabalhador. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós e seja o nosso sustento nesta hora. Que o Senhor derrame bênção sobre as nossas vidas e nos abençoe. porque Tu és o nosso pastor. E a Tua palavra diz que nada nos faltaria. Ó, meu Deus, obrigado por este momento e sei que a nossa oração foi ouvida em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.